Música Durin, Durin, disse Thorin. Ele foi o pai dos pais da mais antiga raça de anões, os Barbas Longas, e meu primeiro ancestral. Sou seu herdeiro. Então, o que é o dia de Durin? Perguntou Elrond. O primeiro dia do Ano Novo dos Anões, disse Thorin, é, como todos devem saber, o primeiro dia da última lua do outono, no limiar do inverno. Ainda o chamamos dia de Durin, quando a última lua do outono e o sol aparecem juntos no céu. Mas isso não ajudará muito, receio eu, pois está além de nossas habilidades saber quando isso acontecerá de novo. Olá amigos e amigas Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar dos mais queridos anões do legendário de Tolkien, os Barbas Longas. E o vídeo de hoje vai para o Douglas Barbosa dos Santos, Rafael Pessoal, Lucas Marques, Norberto Alves, Aron Xavier, Eduardo Niedermayer, Vitor Ciosi, Elvis Pontes, T. Harris, Vinícius Santos, Diego Oliveira de Souza, Márcio André, Luan de Andrade Souza, Laila Pinheiro, Natan Rodrigues Schiristink, Jean Bizet, Lucas Nogueira Garcia, Maiko Henrique, Lucas Saldanha Silva, Jonas Rosa, Felipe Mendes, Ramon Silva, Eduardo MST91, Kelly Soares Rodrigues, Igor Mello, Eric Vilela, Thomas Raveli, Hanley Rodrigues e Talisson César Wirtel. E eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Antes de começar a falar sobre o povo de Durin, é importantíssimo que vocês vejam lá o TT nº66, pois lá é o vídeo de introdução sobre os anões, em que foi falada sua origem, quais eram as sete famílias, e onde elas surgiram, e as principais características dos anões e o que acontecia com eles ao morrerem. Então, não deixem de conferir lá. O link para esse vídeo está aqui embaixo na descrição. Afinal de contas, quem foi Durin? Prestem bem atenção na passagem a seguir. O mundo jovem verde o monte, E limpa era da lua a fronte, Sem peia pedra e rio então, Vagava Durin na solidão. A monte e vales nomes deu, De fonte nova ele bebeu. No lago espelho foi se mirar, E viu um diadema estelar. Gemas em linha prateada, Sobre a fronte ensombreada. O mundo belo, os montes altos, Nos dias antigos sem sobressaltos. Em Gondolin, em Nargothrond, Dos fortes reis que agora vão, No mar do oeste além do dia, Belo mundo que dura em via. Rei era ele em trono entalhado, Salão de pedra encolunado, No teto ouro, prata no chão, E as fortes runas no portão. A luz da lua, de estrela e sol, Presa em lâmpada de cristal, Por noite ou nuvem não tolida, Brilhava Bela toda a vida. Lá martelava-se a bigorna, Lá se esculpia a letra que orna. Lá se forjava um punho e espada, Abria-se a mina, erguia-se a casa. Perla, berilo e opala Bela, Metal plasmado feito tela, Broquel, couraça, punhal, machado, Lança em monte, tudo guardado. O povo então não se cansava, Toda montanha retumbava, Ao som de arpas e canções, E trombetas junto aos portões. O mundo é cinza, velho monte, Da forja ao fogo, em cinza ensonte. Sem som de arpa ou martelada, No lar de Durin sombra e nada, Sobre a tumba raio nenhum, Em Moria, em casa Dun, Mas ainda a estrela que reluz, No lago espelho sem vento e luz, A sua coroa no lago fundo, E Durin dorme sono profundo. Incrível essa leitura, né? Essa voz aí é do nosso amigo e colaborador Ricardo Winter, Que leu aí a canção de Durin, Aquela que o Gimli canta quando a comitiva do anel está passando por Moria. Como a canção já diz, Durin acordou sozinho. Ele foi o primeiro dos Sete Pais a despertar em Gundabad, E esse se tornou um local reverenciado por todos os anões. Afinal de contas, foi ali que surgiu o pai mais velho. Por isso havia tanto ódio que os anões nutriam pelos orques quando esses ocuparam aquele local na Terceira Era. Durin saiu de Gundabad e começou a vagar pelas montanhas nevoentas, até que ele chegou em Azanubizar, Que era um vale entre dois braços das montanhas, onde ficava o Kelet-Zaram, o Lago Espelho. Quando Durin olhou seu reflexo nas águas do lago, ele viu uma coroa de estrelas sobre a sua cabeça e tomou aquilo como um sinal. Fundou então ali nas cavernas, sob as montanhas, o maior e mais majestoso reino anão da Terra-média, Khazad-dûm, mais tarde chamado Moria. Ele viveu por tanto tempo que foi chamado de O Imortal, mas esse nome também era porque de tempos em tempos, em sua linhagem, aparecia alguém tão parecido com ele que acreditava-se que era o próprio Durin que havia retornado. É possível fazer uma estimativa de mais ou menos quanto tempo ele viveu. Ele nasceu antes de 1250 dos Anos das Árvores. De acordo com os Anais Cinzentos, The Grey Annals, lá no volume 11 do The History of Widoloth, foi esse ano em que os anões entraram em Beleriand. Ora, se Durin foi o primeiro anão a acordar, isso significa logicamente que ele já tinha despertado antes de 1250. Sabemos que os Anos das Árvores duraram até 1500, e que os Anos das Árvores eram medidos em Anos Valianos. Lá nos vídeos sobre as Eras de Arda e sobre Tucas, eu cometi um pequeno erro. Naqueles vídeos eu falei que um ano valiano corresponde a 9.582 anos do Sol. Mas eu fiz uma confusão, porque na verdade não é 9.582, é 9,582 anos. Mas eu já coloquei uma errata nesses dois vídeos na descrição e nos comentários. Então, se Durin nasceu antes de 1250, ainda faltariam 250 anos Valianos para acabar os Anos das Árvores. Multiplicando então por 9,582, nós temos que Durin viveu aí por mais de 2.395,5 anos do Sol. Mas ele viveu ainda mais do que isso, pois nós sabemos que ele já tinha despertado antes de 1250, e é disso também que ele viveu até antes que os dias antigos tivessem terminado. Ou seja, antes que tivesse terminado a Primeira Era, do Sol. Ou seja, Durin viveu bem mais do que a média de vida dos Anões de seu próprio povo, que era de 250 anos, como nós vimos lá no TT66. Vamos fazer o nosso tradicional tour pela Terra-média. Aqui no Monte Gundabad, é o local do Despertar de Durin. De lá, ele veio descendo as Montanhas Nevoentas até finalmente chegarem às Anubisar, que os Elfos chamavam de Nanduririan, e os Homens de Valdimril. Naquele local, ele encontrou o Lago-Espelho e viu refletidas as estrelas que ficaram conhecidas como a Coroa de Durin, e viu os três picos sob os quais construiria o seu reino. Isso está até representado no brasão do povo de Durin. Naquele local, Durin fundou a maior das cidades dos Anões, Khazad-dûm, que depois construiu uma grande amizade com o reino élfico de Eregion, ou Azevim. A grande cidade ficava sob os três picos, Celebdil, ou Ziraxigil, Carathas, ou Barazimbar, e Fanuidol, ou Bundushathur. O povo de Durin era chamado de Barbas Longas. Em Khuzdur se dizia Sigintarach. Com o fim da Primeira Era e a destruição da Sangorodrim, quando as cidades Anãs de Nobrod e Belecost foram arruinadas, muitos de seus habitantes foram para Khazad-dûm, e a cidade Anã foi então enriquecida com a contribuição de suas tradições e ofícios. Mesmo com a devastação de Eregion na Segunda Era, Khazad-dûm permaneceu intacta, pois apesar de Sauron dominar quase toda a Terra-média naquele tempo, ele não conseguiu penetrar nas cavernas dos Barbas Longas. Lá pelo século XVI da Segunda Era, Khazad-dûm era governado novamente por um Durin. Era o Durin III, que recebeu um dos sete Anões de poder que foram para as sete famílias dos Anões. Os Barbas Longas acreditavam que aquele foi o primeiro Anel a ser forjado dentre os sete, e dizem que ele foi dado à Durin III pelos próprios Elfos, e não por Sauron, embora sem dúvida o poder maligno estivesse no Anel, já que o Senhor do Escuro participou da fabricação dos sete. Mas os possuidores do Anel não o exibiam ou comentavam sobre ele, e raramente o entregavam antes da hora da própria morte. O mais interessante é que os Anões, apesar de usarem os Anéis de poder, não podiam ser dominados por Sauron. E sobre essa questão dos Anéis de poder, se eles afetavam ou não os Anões, vejam lá o TT nº 50, que trata sobre tudo isso. O link desse vídeo também está aqui embaixo na descrição. Em meados da Terceira Era, novamente havia um Rei Durin, sendo o sexto a assumir esse nome. A sombra da Floresta das Trevas já assombrava o mundo, mas ninguém sabia do que se tratava. Chegou um tempo em que os Anões faziam escavações profundas em Barazimbar, que nós vimos que o outro nome era Caradhras. Eles estavam em busca de Mithril, ou Prata Verdadeira, o metal mais precioso de todos e que já estava ficando escasso. Eles acabaram despertando uma criatura de terror dos Dias Antigos, um Balrog de Morgoth, que havia fugido da destruição da Sagorodrim e tinha se escondido nas profundezas da terra desde que o Exército do Oeste havia chegado. Não apenas Durin VI foi morto pelo demônio em 1980 da Terceira Era, mas seu filho Nair I também foi morto por ele no ano seguinte. O Balrog trouxe o declínio de Moria, e os que não foram destruídos fugiram para longe. Para saber mais sobre os Balrogs, confiram lá o TT nº 54, clicando no link que também está aqui embaixo na descrição, onde fizemos uma explicação bem completa sobre os demônios de Melkor. A maioria dos fugitivos foi para o norte, e o neto de Durin VI, Thráin I, filho de Nair I, foi para Erebor, a Montanha Solitária, em 1999 da Terceira Era, onde construiu ali uma nova cidade e se tornou o rei sob a montanha. Lá, Thráin encontrou a Pedra Arken, o Coração da Montanha. Para saber mais sobre a Pedra Arken e se ela poderia ser uma Silmaril, vejam lá o TT nº 102, cujo link também está aqui embaixo. Só para a gente conferir no mapa, aqui ficava Khazad-dûm e aqui Barra-Zimbar, onde o Balrog foi despertado. Thráin então viajou para a Montanha Solitária, e aqui se tornou o rei. O filho de Thráin, Thráin I, saiu de Erebor em 2210 da Terceira Era, e foi para o norte, nas Montanhas Cinzentas, onde acabou reunindo a maior parte do povo de Durin, pois a grande parte das montanhas era rica e inexplorada. E só um parênteses aqui, esses nomes, Thráin e Thráin, não são aqueles que aparecem lá que vocês conhecem da história do Rocket. Esses aqui são antepassados deles. Voltando então para o mapa, temos que Thráin I saiu de Erebor e foi mais para o norte, onde reuniu a maior parte dos Barbas Longas. Então, nessa época, houve a mudança do local onde morava o rei do povo de Durin, de Erebor para as Montanhas Cinzentas. O problema é que havia dragões no ermo que ficava além das montanhas. Depois de muitos anos, os dragões se multiplicaram e cresceram em número, e entraram em guerra contra os anões, invadindo e saqueando suas minas. Algumas gerações depois daquele story em que acabamos de falar, chegamos no ano de 2589 da Terceira Era, em que o rei era Daim I, e ele e seu filho Frór foram mortos por um dragão frio às portas de seus palácios. Eu até já falei disso lá no TT66, não deixem de conferir lá. O povo de Durin abandonou as montanhas, e um dos filhos de Daim, Grór, foi embora em 2590 e fundou um reino nas Colinas de Ferro. Aqui temos então mais uma morada dos Barbas Longas. E só relembrando, Durin surgiu em Gundabad, depois fundou Casadun, ainda na Primeira Era. De lá, já na Terceira Era, Thryin encontrou Erebor, e aqui fundou o reino sob a montanha. Seu filho Thryin foi para o Reino das Montanhas Cinzentas. Posteriormente, Grór foi então para as Colinas de Ferro. Depois disso, Thró, o herdeiro de Daim, juntamente com seu tio Boren, retorna para Erebor com o restante de seu povo. Provavelmente nesse ponto vocês já estão meio perdidos aí com tantos nomes, até porque muitos deles são repetidos e confundem com aqueles da história do Hobbit. Pois então, vamos fazer um esquema aqui para facilitar o entendimento. Não vou falar nesse momento de toda a linhagem completa de Durin, mas vamos dar uma olhada nos principais. Começa com Durin, o Imortal, aquele que foi o primeiro dos Sete Pais a despertar. Depois de vários descendentes e gerações, chegamos a Durin III, que foi aquele que recebeu o Anel de Poder. Novamente, após várias gerações, chegamos a Durin VI, que foi aquele que foi morto pelo Balrog de Moria. Seu filho Nain I também foi morto pelo Balrog. O filho de Nain foi Thraim I, que foi quem descobriu a Montanha Solitária e se tornou o primeiro rei sob a montanha. Seu filho Thor I levou grande parte do povo para as Montanhas Cinzentas. Novamente, após algumas gerações, seu descendente Dain I foi morto pelo Dragão Frio. Thrór, um dos filhos de Dain I, retorna para Erebor. Seu outro filho Thrór foi morto também pelo Dragão Frio. O outro filho Grór foi para as Colinas de Ferro e lá montou a Grande Cidade Anã. De Thrór, que havia retornado para Erebor, veio a linhagem de Erebor, da qual saíram Thraim II e Thorim II Escudo de Carvalho. Já pelo lado de Grór, nas Colinas de Ferro, veio a linhagem das Colinas de Ferro, de onde saiu Nain II, Daí II Pé de Ferro. Bom, eu acho que agora deu para ficar um pouco mais claro. Então, o Thrór trouxe a Pedra Arca de volta para a Montanha Solitária. E ali o povo de Dúri prosperou e enriqueceu, e eles mantinham amizade e comércio com os Homens de Vale. Eram muitos os objetos que os Anões faziam, além de armas e armaduras. Eles também mantinham um intenso comércio com seus parentes das Colinas de Ferro. Porém, os rumores sobre a riqueza e a prosperidade dos Anões de Erebor se espalharam, e Smaug, o maior dos dragões de seu tempo, tomou conhecimento do tesouro que Thrór vinha acumulando e então investiu contra a Montanha em 2770 da Terceira Era. O Reino dos Anões foi destruído e também a Cidade dos Homens de Vale, e Smaug se deitou sobre o tesouro e ali permaneceu. Muitas pessoas conseguiram escapar do ataque, e no final o rei Thrór e seu filho Thráe II fugiram por uma passagem secreta. Junto com alguns outros parentes, sobreviventes de seu povo, eles começaram uma peregrinação sem destino certo. Muitos deles foram para as Colinas de Ferro. Quando Thrór estava velho, pobre e desesperado, deu a Thrá em seu Anel, que era o último dos sete. Então ele partiu com o companheiro de nome Nara, e antes de ir, ele avisou ao filho que o Anel poderia ser o alicerce de uma nova fortuna, mas ele necessitava de ouro para gerar ouro. Continuando então sua peregrinação para o sul, Thrór foi para a Terra Parda e morou ali por um tempo. Depois ele foi para o norte e atravessou com Nara a passagem do Chifre Vermelho, e eles entraram em Azanomizar. Ali o Portão de Mori estava aberto, e apesar da súbrica de Nara, Thrór entrou e não reapareceu por muitos dias, até que Nara ouviu um grito e um toque de corneta, e então jogaram o corpo para fora. Uma voz o chamou, e quando ele se aproximou, viu que era o corpo de Thrór com a cabeça decepada. Era o ano de 2790 da Terceira Era. Na testa da cabeça cortada estava escrito em Runas o nome, Azog, que era aquele orc que estava falando. Para completar a humilhação, Azog jogou uma bolsa com moedas para Nara e o chamou de mendigo e mandou que ele fosse embora. Ao voltar para Thráin, Nara contou toda a história e Thráin se enfureceu e abriu a Guerra dos Anões contra os Orcs. Mas sobre essa guerra e todos os seus detalhes eu vou falar no meu próximo vídeo. Então vamos combinar assim. Aqui eu vou continuar falando sobre o povo de Durin, e aí na próxima quarta vai ser o TT do César, com o assunto que ele vai apresentar. Então no próximo domingo, no TT nº 110, o tema vai ser essa guerra aqui. Beleza? Com o fim da Guerra dos Anões contra os Orcs, Thráin, Thorin e Escudo de Carvalho, Balin e Glói, e outros seguidores foram para a Terra Parda e depois entraram em Eriador. Por fim, construíram um novo lar na parte leste da Zéretlúin, as Montanhas Azuis. Então, mais uma vez, vamos olhar no mapa para podermos nos localizar. Eles estavam morando na Terra Parda, depois rumaram para o Norte e entraram em Eriador. Chegaram à parte leste das Montanhas Azuis e aqui fundaram seu Reino no Exílio. Música Embora ali eles trabalhassem mais com o ferro, conseguiram prosperar e até se multiplicar. Depois de alguns anos, talvez por influência do Anel de Poder, Thráin começou a ficar inquieto e insatisfeito. Com uma ânsia por ouro, em silêncio ele começou a pensar novamente em Eriador. Sem falar a Thorin o que ele ia fazer, se uniu a alguns anões, entre eles Balin e Dwalin, e partiu. Música Pouco se sabe do que se passou com ele depois. Agora parece possível que assim que se distanciou com poucos companheiros, ele foi perseguido pelos emissários de Sauron. Lobos o caçaram, orques prepararam-lhe emboscadas, pássaros malignos encheram suas tridas de sombras, e quanto mais ele avançava a duras penas para o norte, mais numerosos eram os infortunios que eles se lhe opunham. Chegou uma noite escura na qual ele e seus companheiros vagaram na região além do Anduin. Foram forçados a se abrigar nas fronteiras da Floresta das Trevas devido a uma chuva negra. Pela manhã, Thráin não foi encontrado no acampamento, e seus companheiros o chamaram em vão. Procuraram-no por muitos dias, até que por fim, sem mais esperanças, partiram ao encontro de Thorin. Só depois de muito tempo se soube que Thráin fora capturado e levado para os Poços de Dol Guldur. Ali foi torturado e o anel lhe foi tomado, e lá acabou por morrer. Quando Thráin desapareceu, Thorin tinha 95 anos e se tornou o herdeiro de Durin. Ele conseguiu acumular certa riqueza na medida do possível, trabalhando e negociando, e o seu povo crescia. Muitos anões que haviam fugido de Smaugl e vagavam pela Terra-média souberam adular nas Era de Luin e seguiram para lá. Depois de longos anos, Thorin voltou a pensar em exércitos, armas, alianças, queimando um ódio dentro de si e a vontade de retomar a Montanha Solitária. Até que um dia, ele encontrou casualmente um mago chamado Gandalf, e aí a sorte de sua casa mudou. Mas essa é uma história para ser contada em detalhes em outro vídeo. Em 2941, da Terceira Era, a busca de Eregor, encabeçada por Gandalf e Thorin, culminou na Batalha dos Cinco Exércitos. E sobre essa batalha vocês devem assistir lá o TT nº 86, cujo link também está aqui embaixo na descrição do vídeo. Com a morte de Thorin em escudo de cavalho, a coroa de Durin ficou com Daim Pé de Ferro, que era neto daquele Gror que havia fundado a Morada dos Anões nas Colinas de Ferro. Em 2989, da Terceira Era, portanto 48 anos depois da retomada da Montanha Solitária, Bale parte de Eregor com destino a Moria. Glóin suspirou, Moria, Moria! Maravilha do Mundo do Norte! Cavamos muito fundo ali, e acordamos um medo inominável. Por muito tempo aquelas vastas mansões tinham permanecido vazias, desde que os filhos de Durin fugiram. Mas agora falávamos de tudo aquilo com saudade outra vez, e apesar disso com medo. Nenhum anão tinha ousado ultrapassar as portas de Khazadun durante a vida de vários Reis, a não ser Fro, e ele pereceu. Finalmente, entretanto, Balin escutou os rumores e resolveu ir, e embora Daim relutasse em consenti-lo, Balin levou consigo Oren e Oren, e muitos outros de nosso povo rumando para o sul. Isso foi há mais de 30 anos. Por um tempo tivemos notícias e tudo parecia bem. Mensagens contavam que eles haviam entrado em Moria, e uma grande obra começava lá. Depois, fez-se silêncio, e nenhuma palavra veio de Moria desde então. O que sabemos é que a expedição de Balin para Moria teve um certo sucesso no início, já que eles conseguiram expulsar os orques que encontraram. Eles se estabeleceram perto do Portão Oeste de Khazadun, e Balin ali recebeu o título de Senhor de Moria. Porém, após somente 5 anos, os orques voltaram e houve batalha em Azanobizar, onde Balin foi morto aos 231 anos de idade. Seus companheiros só tiveram tempo de construir o seu sepulcro na Câmara de Mazarbu, antes que também fossem trucidados. Já na época da Guerra do Anel, no finalzinho da Terceira Era, embora a maior parte do ataque de Sauron tenha sido contra o sul, lá em Éregor, os anões também lutaram na Batalha de Valle, quando os anões se uniram aos homens e ali enfrentaram as forças do Senhor do Escuro. Nessa batalha tombou bravamente Dá em pé de ferro. Assumiu então a coroa, seu filho, Sorin III, Elmo de Pedra, que reinou na Montanha Solitária por grande parte do primeiro século da Quarta Era. Alguns séculos depois, houve mais um Durin, descendente de Elmo de Pedra, sendo o sétimo a assumir esse nome. Isso nós sabemos por causa de alguns esboços que foram publicados no volume 12 do The History of Middle-earth, o The People of Middle-earth. Segundo consta nesse relato, Durin VII levou os anões de volta para Khazad-dûm e eles recolonizaram o lugar, onde viveram até que seu povo finalmente minguasse de vez. Então é isso, pessoal. Fizemos aqui uma recontagem de todos os fatos importantes sobre os anões Barbas Longas. Como eu disse, depois do vídeo da próxima quarta-feira, eu vou falar no domingo sobre a Guerra dos Anões contra os Orques. Então fiquem ligados e não percam o vídeo de Quarta do César. Tem também muitos outros assuntos relacionados a esse povo que nós podemos falar. Então aguardem porque vamos abordar tudo isso aqui futuramente no TT. E eu quero agradecer aqui a contribuição nesse vídeo do nosso amigo Ricardo Winter, que fez a leitura da Canção de Durin. Valeu, Ricardo! Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários sobre esse vídeo e também sugerir os temas futuros. Para quem chegou agora, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Ajude o canal a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os seus amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!